Você que se liga na Globo, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil 2017 Quarta-feira de decisões, aqui no Maracanã e também no Mineirão Aqui é Flamengo e Botafogo pra você Vamos conhecer hoje os times que estarão disputando o título da Copa do Brasil Autoriza o Wilton Pereira Sampaio Bola rolando, está valendo uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil Pra levar pros pênaltis, aí a bola tocada na direita para a Roja Velocidade do time do Botafogo, tá aí o Roja, o Roja vai pra linha de fundo Caprichou no cruzamento, toque sobre o gol do Guilherme O Botafogo tem a primeira grande chance do jogo O Roja foi de ponta O cruzamento é preciso, o Guilherme salta o Rodinei O Rodinei não sei se ele falseou o pé na hora de saltar, mas ele meio que olha o joelho dele Fica meio de joelhos E o levantamento pra Luiz Ricardo, a bola é muito boa Vai na linha de fundo, não alcançou, a bola saiu e apenas tiro de meta que favorece o Flamengo É sempre uma formiguinha, briga muito Entregou pra Diego, levou pro pé direito, bateu pro gol O Gatito segura firme no canto esquerdo Foi a única seleção sul-americana que não avançou as oitavas Luiz Ricardo cortou mal, bola caiu com o Guerreiro, clareou pro pé direito, bateu Gatito Fernandes O primeiro chute do Paulo Guerreiro No erro do Luiz Ricardo, o Guerreiro dominou e ainda contou com um pouco de sorte Porque os jogadores precisam ficar atentos e colaborar Aí Guerreiro conseguiu o toque de cabeça na esquerda pro Everton Dominou, tentou girar, bateu pro gol, a bola explodiu no Luiz Ricardo Pela direita o Bruno, traz pro meio, tentou o passe A bola é boa, João Paulo tentou o cruzamento A bola saiu, ele errou geral Futebol na Globo, aqui é emoção Já está autorizada a cobrança de falta, Vitor Luiz vai pra bola Lá vem levantamento do Vitor Luiz Na segunda trave, Thiago foi lá, fez o corte A bola voltou, o chute no meio Ruand tirou De novo, tentou bater pro gol Matheus Fernandes, a bola espirrada E agora o jogo está parado, o Thiago está caído Wilton Pereira Sampaio resolve parar o jogo E apresenta o Professor Aloprado Uma das comédias mais marcantes do humorista A colusão começa logo depois da série Agentes da Shield Daí, Everton Agora desviou, por isso o Gatito se esforçou pra fazer a defesa João Paulo na direita pra Luiz Ricardo Luiz Ricardo fez o cruzamento Olha o Guilherme subindo Tocou de cabeça Vai fechando pra cortar o Rodinei Agora voltou o Matheus Fernandes Bateu pro gol Agora passou a direita do gol É um menino o Matheus Fernandes Tem 18 anos Ficou com o remote Experimentou a direita do gol do Thiago E em cima do que o Juninho falou, né, Luiz Se a gente somar os cartões de hoje Na direita para Rodinei Vejo o trabalho do Rodinei adiantando Boa bola pro Berrinho Marcado pelo Vitor Luiz Devolveu pro Rodinei No fundo Chegou cruzando Diego furou na primeira Tentou bater pro gol Cabelo cortou Agora não foi dominada pelo Guerreiro E sobrou Aí o Guerreiro evita a saída pela linha de fundo Devolve no Everton Incansável Bruno Silva chegou de novo Lateral já cobrado Bola pro Pará Pará tem o Berrinho Tem o Arão Levantamento Do Arão desceu de cabeça Essa bola passou a esquerda Na bola do Pará O Arão deu uma casquinha Passou tirando tinta da trava esquerda Agora tem o Diego aberto pela esquerda Também o Everton Ele toca no Diego Tentou fazer o levantamento Pro Willian Arão Catito Fernandes Vai no segundo andar Soberano pra ficar com ele O menino já vai voltar Bruno Silva tá na marcação Pará levou pra Caimota Tentou cruzamento Chega Bruno Silva Ele toca A bola sai em lateral Já cobrado Diego Flamengo segue tomando a iniciativa Vai aumentando a posse de bola Pará faz o levantamento Pro Everton De cabeça Pra trás Guerreiro Tirou Pro gol fraquinho Segura Catito Fernandes Lá vai João Paulo Pra cobrança Marcelo pedindo Igor Rabelo também Levantamento Igor Rabelo De cabeça Bora Saiu a direita Futebol na Globo Aqui a emoção Entregou pra Pará Segue no ataque Flamengo Tá aí o Pará Faz o levantamento Na direita Bola pra trás Pro Guerreiro Foi desfiada No toque do Coenja Do Diego Escanteio que favorece O Flamengo Berrio levou Tentou cruzamento Ela fica no arão Dividida Outra vez na direita Pra Orlando Berrio Aí ele toca Atrás do Rodinei Fez o giro Botou o Berrio Pra correr Vai na linha de fundo Tentou o drible Do Victor Luiz Que lance do Berrio Diego bateu GOOOOOOOL Do Flamengo Do Flamengo Sabe de quem? Diego Ribas Diego é o nome da emoção Num lance Fenomenal De Orlando Berrio Um drible Desconcertante No Victor Luiz Uma bola Açucarada Diego bateu Guerreiro ainda Abriu as pedras Olha o drible Do Orlando Berrio O Guerreiro salta Abre as pernas E a bola vai morrer De mansinho No fundo da rede Do Botafogo 25 do segundo tempo Diego Pra estremecer A torcida rubro negra No Maracanã E em todo o Brasil O drible do Berrio É qualquer coisa Júnior Juninho Flamengo 1 a 0 É o improviso né Luiz Marcou exatamente a jogada Ele fez uma jogada Que ninguém esperava Principalmente o Victor né O último lance dele No jogo Júnior Ele ia sair Não vai sair agora Já E levantou a cabeça E viu o Diego Numa boa posição Diego domina Tenta o passe Na ponta direita Agora buscando Everton Everton vai na dividida Victor Luiz tá marcando Everton domina Traz pro meio Cruzamento Rabelo Chega tocando Pra escanteio Arão Tentou pro Vinícius Tirou o Vinícius Júnior Levou o pé direito Mateus Jogou sobre o gol Futebol na Globo Aqui a emoção Na direita Cueja Aí o conombiano Tem o Everton Se movimentando Tentou Lança E o Cueja Levou a marcação Linha de fundo Tocou pro Everton Limpou Cruzamento Luiz Ricardo Chega a ceder Do escanteio Ó o Cueja Rapaz Caneta no Victor Luiz E o Luiz Ricardo Não pensou duas vezes Cedeu logo o escanteio Lateral que para Se prepara pra fazer A cobrança Arão ficou livre Para arremessou Para o Guerreiro O Guerreiro não domina O Arão deu uma bronca Terrível no Pará O Pará chega tirando dali É um clima de tensão Nesse pinzinho Guerreiro De cabeça pra Vinícius Júnior O menino entrou sozinho O Vinícius Travado na hora certíssima O Vinícius Júnior O Vinícius teve tudo pra fazer o gol E o Botafogo vem com tudo com João Paulo Que fim de jogo João Paulo faz o levantamento Entrando Rômulo Volante O Maracanã e o Maracanã é uma atmosfera espetacular Gol de Diego O Flamengo é finalista da Copa do Brasil 2017 Um para o Flamengo, zero para o Botafogo Já já vamos conhecer o outro finalista Cruzeiro e Grêmio vão disputar nos pênaltis O Flamengo é finalista da Copa do Brasil